Tem aqui o superchat do Valdinei, mandou cincão Obrigado Valdinei, e ele, tio Chico, seu lascado Comprei o MT-03, zero quilômetro Comprei o MT-03, zero quilômetro Antes de conhecer seu canal, tá certo Mas tirando o consumo, a moto é boa O motor dela é durável, igual a FZ-25 É sim, é durável A moto é durável, cara, a moto é boa É boa, a moto é boa, não tô brincando não A moto é durável, o motor é durável como a FZ-25 Agora depois de seis meses você volta pra cá pra conversar O que você achou da moto Depois de seis meses você vê o resultado, viu Gasolina tá R$8, tá bom, beijo Deixa eu... Oh, meu Deus Deixa eu agradecer aqui ao Valdinei E o pessoal, obviamente, o Valdinei que disse que comprou O Valdinei, ele jogou o caô dizendo que comprou Antes de conhecer o canal Ele comprou o MT-03 dele Antes de conhecer o canal Aí, obviamente, que o povo do chat Diz pra eu soltar a música, né A música Tem um MT-03 Sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Eu vou pra balada Eu sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Ei, Valdinei, essa música do Andrei Silva Maravilhoso Sou MT-03 Sou dono de imposto Eita, sucesso do Carnaval 2023 Porque esse ano não tem Graças a Deus E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser